Feliz Ano Novo! Eu sou o Henrique Leão e tenho que confessar que nos últimos tempos aí, eu apesar de ter perdido um montão de peso, eu recuperei parte dele, mas foi uma parte pequena. Foram o que? Uns 10 quilinhos no máximo. E eu tenho que confessar que eu quero voltar a minha vida mais saudável. E por isso mesmo a Desinchar entrou em contato aqui comigo no canal e me propôs o desafio Desinchar. Vão ser 60 dias, 60 sachês aqui da Desinchar e eles têm mais ou menos uma dieta própria ali a seguir. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é acompanhar o meu peso atual. Por aí eu tô com uns 90 quilos, 89, fica nessa variação. Então a minha meta ali é chegar nos 82, 80 quilos. Mas mais do que isso, a gente tá buscando agora uma vida saudável. Serão 60 dias seguindo uma dieta um pouco mais rigorosa, mas também bem tranquila. Vocês vão ver mais ou menos aqui. Eu tenho aqui, ó, no PC o plano da Desinchar. Vamos mais ou menos ver a ideia. Primeira semana, né? Um plano que eles mandam ali toda semana, então... Vamos lá! E pro meu café da manhã vai ser proteína e gordura. Então seria tipo ovos com bacon ou uma vitamina de abacate sem açúcar. E o Desinchar também. Depois eu tenho um almoço de proteína, gordura e salada. Então vai ter uma refeição aí mais completa pro meu almoço. E mais à noite eu vou estar jantando proteína e gordura. Ou seja, é uma dieta um pouco mais controlada e balanceada. E eu tenho certeza que eu não vou passar fome durante o meu dia a dia. A proporção do prato vai ficar mais ou menos assim. 60% entre vegetais coloridos, 30% de proteína animal, gordura saudável em 10%. E é claro que vai ter os temperos. Gente, é só não abusar do tempero que a dieta fica saudável. Beleza? Então eu vou começar a seguir essa dieta aqui pelos próximos 60 dias. Eu vou agora também me matricular numa academia. E vou começar a fazer um exercício e outro. Vamos ver se meu shape chega aí naquele esquemão bolado. Mas antes, dá uma olhada como tá meu shape agora. De ladinho, né? Pô, só sem nada. Ó. De costas. E um detalhe muito importante. Essa bermuda aqui é novinha. Então, ela tá, ó, ultra justa. Ela tá, ó, 100% justa. E eu vou usar ela como medida para as próximas marcações de peso. Já que ela tá tão justinha. Vamos ver daqui a um mês, sei lá. Então eu volto com essa série aqui, mostrando mais coisas ainda. Passou aqui já os cinco minutinhos do chá, né? Então chegou a hora de experimentar ele. E um brinde. Tá quentinho ainda. Hum, chá de boa. Acho que dá pra tomar todo dia aqui tranquilamente. E são 60 deles, ou seja, são 60 dias com esses hábitos mais saudáveis seguindo essa dieta. Então, vamos manter isso aí no foco. Quem quiser acompanhar mais de perto vai ter o meu Instagram, eu, Henrique Leão. Tira qualquer dúvida por lá, vem falar comigo. Tem também o grupo Volco Carmini, que o link tá aqui na descrição. O link da própria Zin Chai, pra quem já quiser conhecer, vai tá aqui na descrição também. Então é isso, né? O ano novo, vida nova. Quem tá comigo nessa nova empreitada aí, de uma vida mais saudável, por hábitos melhores, se alimentar melhor e tudo mais. Vamos praticar um pouquinho de exercício nesse novo período aí. São dois meses pra ficar com o shape em dia, ficar bem. Até antes do carnaval. Então, já vai me acompanhando aí lá no Instagram, mais de perto. Quem interagir por lá, eu tô sempre respondendo. Tem aqui também o próprio YouTube, meus amigos. Deixa o seu comentário aqui, falando qual o próximo vídeo que você quer ver. Se quiser ver alguma coisa sobre os exercícios, ou sobre alguma comida em específico, pede aqui que eu vou tá dando total atenção nesses 60 dias aí, pra produzir esse conteúdo especialmente pra vocês. Tranquilo? Tamo combinado? Então vamos nessa, gente. Tá valendo agora o primeiro dos 60 dias. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho